Salve Eixo Sete Facas Salve, salve, salve Eixo Sete Facas Salve, salve Vem chegando o Eixo Sete Facas Pra quem banda começar Mas vem chegando o Eixo Sete Facas Pra quem banda começar Salve a magia negra Sete facas, saravar Salve a magia negra Sete facas, saravar Sete pontas em cada faca que esse eixo carrega Eu peço para eixo e com sua força me entrega Meus pedidos são ouvidos por eixo das sete facas Minha arte é feiticeira, aprendi nas encruzilhadas A minha arte é feiticeira, aprendi nas encruzilhadas Salve eixo sete facas, salve eixo sete facas Salve eixo sete facas, salve eixo sete facas Vem chegando eixo sete facas, pra quem manda começar Vem chegando eixo sete facas, pra quem manda começar Salve a magia negra, sete facas saravar Salve a magia negra, sete facas saravar Sete pontas em cada faca que esse eixo carrega Eu peço para eixo e com sua força me entrega Meus pedidos são ouvidos por eixo das sete facas Minha arte é feiticeira, aprendi nas encruzilhadas Salve eixo sete facas, salve eixo sete facas 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 Salve eixo sete facas, salve eixo sete facas, salve eixo sete facas